o sol é fazer beleza quem fala mais bem vindos a mais vídeo aqui no canal também tem mais vídeo dessa vez estou aqui no protombus simulator e hoje tô aqui com esse caiu apache vip 2 ele tá aqui na nova skin da área trans mas quem faz referência à pintura de são paulo tranquilo e a gente vai tá fazendo a linha 101C, código 10, sentido novo horizonte, tranquilo? Então tá mostrando o ônibus aqui pra vocês, beleza? Então tá aí, ó, nova pintura, se eu não me engano chegou aí no final de 2019, tá aqui a propaganda no vidro de trás, e aí isso é um skin bem simples, né? Tem uma faixa vermelha do lado, e com a escrita da área de trânsito apenas, bem simples a skin. Agora tá entrando nele aqui, como vocês perceberam aí, vamos fazer o último horário do dia na chuva, já faz um tempinho que tá chovendo bastante aí, isso é bom, né? Tava fazendo um calor, bom que refresca. Então tá aí o interior do ônibus, porta do meio, ó, com elevador, muito show, e lá no fundão tem a terceira porta também normal, beleza? Então tá aí, ó, ônibus vocês já conhecem, né? Ele só foi atualizado aí pra fase 2, tranquilo? Então bora tá entrando aqui no nosso lugar, tá ajeitando o banco aqui, abaixar um pouco, e só isso mesmo. Vou deixar o vidro fechado, deixa eu ver aqui, é, vou deixar fechado mesmo, e bora tá iniciando nossa linha aqui, pegar os primeiros passageiros. Beleza. Assim, deu o farol aqui, né? As luz aqui de dentro já tá ligada, e simbora. Tá pegando os primeiros passageiros, tem que ir. Aí, ligar o limpador. Simbora. O farol nem parece que tá ligado, né? Mas tá. Então vamos embarcar os primeiros passageiros. Tudo bom. Pessoal, tava tudo ali... A moça molhou, olha lá. Tava tudo na cobertura ali do ponto, né? Mas é pequeno ali o espaço. Simbora. Então, quem puder tá fortalecendo aí com like, desde já eu agradeço. Like ajuda demais a divulgação do vídeo e do canal. Quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo. De novo toda segunda, quarta, sexta e sábado, sempre às 5 horas da tarde. Tranquilo? Mandar um salve aí para os membros do canal. O Anuá Keyboard, o BreadXD Games e a Rita Monteiro. Muito obrigado por estar apanhando o canal aí. Tamo junto. Quem quiser tá se tornando um membro. Só rolar a tela pra baixo, tem um botão azul escrito seja membro. Tranquilo? É só tá clicando e vendo as condições. Simbora. Pessoal que deve parar pra me passar. Pessoal que da cidade é bem educado. Aí. Aí um parceiro aí, ó. Dá nem pra escutar a buzina, ó. É som de motor, som de chuva. Celular tocando. Tudo bom. Tudo bom. Esse asfalto molhado do Proton é bem da hora, né, mano? Acho muito top. Só que tem parte do mapa que ainda não tem essa animação. Não sei se o certo é se dizer. Mas não tem essa, vamos dizer, textura de asfalto molhado, né? Não é no mapa inteiro. E aí, tiozão? Tá freando por quê? É, tiozão fez a gente perder o embalo, né? Agora deu ruim. Olha o pessoal correndo da chuva. O outro tá tranquilão ali andando. Fica nem aí. Ó, um monte de gente correndo. Pior que já faz um tempo que tá chovendo já, hein? Ainda bem que nem dá pra ouvir vocês, ó. Freia, 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 freia. É, segurou não, né? Ainda bem que deu pra escapar aqui por lá. O pneu deve ter escorregado. Vamos aqui. Vamos um pouco na cama do lado de fora. Eu tô com o farol ligado, parece que ele tá desligado. Valeu, moleque. Eu acho que você... Valeu, cara. Eu nem lembro qual que liga o alto. Mas já tá ligado. O normal. O pessoal tá aqui e corre da chuva. Enquanto o outro, estão tranquilão aí. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Acho que é nessa hein. Deixa eu ver. Vamos lá. 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 Tem um ponto aqui? Tem. Vou conferir no GPS se eu estou certo ou errado. Deixa eu ver. Estou certo. Aí sim. Beleza. Aí é aqui. Quase que eu passo direto. Nossa. O Gones morre ainda. Eita. Aí. Chegamos. Sem GPS, hein? Vamos ver aqui. Conferir se é o ponto final. É isso mesmo. Chegamos aqui no nosso ponto final. Última viagem aqui. Agora a gente vai sentir a garagem. E esse pessoal vai desembarcar no meio do caminho. Tranquilo? Então é isso. Chuvinha para refrescar aí. Deixou a viagem mais tranquila. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da viagem. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falei nóis. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma